Assistente social, no profissional, em clubes de futebol, tem só eu no Inter e uma no Palmeiras. E eu acho que não tem, se tiver, tem na categoria de base. Então eu digo que é um investimento para os clubes de futebol, na categoria de base, fundamental. E no profissional eu vejo que os atletas que saem daqui, que tem esse suporte para ele, para a família, que o clube investe nesse profissional, eu poderia ser investido nos outros porque eles se sentem meio desasados, sem um suporte quando eles vão para os outros clubes, que não tem, eles acabam me ligando. O Pathy, aqui não tem assistente social. Pathy, me ajuda, o que eu faço? Aconteceu isso, isso, isso. Entendeu? Então eu acho que deixa o atleta mais seguro, porque eles têm uma pessoa para cuidar. A palavra não é cuidar, a palavra é mediar. Porque aqui no clube eu sou uma mediadora. Eu faço a mediação entre clube e atleta, atleta-clube, família-clube, família-atleta, atleta-família. E eu amo, amo o que eu faço. Sou apaixonada pelo Inter, pelos atletas, pelas famílias. São todos assim, eu admiro muito eles, sabe? Admiro porque eu vim da categoria de base, então eu sei o que cada um passa, sabe? O quanto eles são alegres, o quanto eles são felizes na carreira e o quanto eles ficam tristes também, né? Na falta da família, na falta de... Às vezes não tem um recurso, empresários que às vezes dizem que vão dar uma coisa e não dão, e aí uns ganham, outros não ganham, né? Então a gente vê que é sofrido. E quando eles chegam aqui e atingem o que eles gostariam, que eles sempre batalharam, eu fico muito feliz, sabe? De ver a felicidade deles, da família deles também.